Olha, um pai procura a polícia pra denunciar o próprio filho. Isso não é a primeira vez que nós mostramos aqui, ó. Isso, por quê? Rapaz, é usuário de drogas. E aí, os caras vão se perdendo, não é isso, Lúcio? Vai se tornando agressivo, muitas vezes bate nos pais idosos, aí começa às vezes, se for isso você me informa, começa a roubar a própria família pra se manter no vício. Aí, a família não aguenta. E ainda roubou o celular do pai, jogou o celular dentro de um carrinho, Paulo, carrinho de lanche próximo à casa dele, e jogou um cadeado na cara do pai dele. E aí, ó, o pai foi à delegacia pra denunciar, porque não aguenta mais. Esse filho, então, tem 25 anos, há 8 usa drogas. Há pelo menos os últimos 5 anos, ele vem dando mais problemas, viu, Paulo? Já agrediu o avô, já agrediu o irmão, a cunhada, mostra genitárias pra cunhada, então tá um problema complicado na casa, e a família não sabe mais o que fazer. O pai foi fazer o registro, mas não adiantou. Foi colocado em liberdade logo em seguida. Aí o nosso repórter cinematográfico, Diogo Cordeiro, conversou com esse pai e que essa matéria, Paulo, sirva de exemplo pra que as famílias vejam como é difícil lidar com quem tem problemas com drogas. E também pra quem tá começando a mexer com isso, que caia fora, porque, ó, termina desse jeito que a gente vai ver aqui na reportagem. Roda! A gente pegou e tentou roubar meu celular, saiu correndo, saiu correndo, chegamos em frente ao cachorro quente, ele jogou o celular pra dentro, jogou o celular pra dentro do cachorro quente, e nisso ficamos aguardando a viatura, que nós chamamos a viatura. A hora que a polícia chegou, ele se sentiu, acho que se sentiu protegido, que a polícia tava ali, pegou um cadeado e jogou com tudo no meu rosto. A gente trabalha o dia inteiro, a gente cuida, querendo ou não, a gente tava cuidando dele, tava cuidando dele, interna, ele já fugiu mais de oito vezes esse ano. É o vício, ele fica cinco, seis dias na rua, na rua, usando, daí ele vai nas lojas, ele rouba. Pelo que a gente tá sabendo aí, ele já tá meio jurado de morte, de uma hora ou outra vai acontecer o pior. Pois é, Paulo, você veja que situação delicada. E aí ele quebrou os óculos do avô, bateu no avô. O avô também foi à delegacia, ele foi levado. Enquanto o avô fazia o boletim de ocorrência contra o próprio neto, ele saiu pela porta da frente, foi liberado. O pai também fez isso. A avó disse que nem vai mais pra casa, dorme no trabalho, porque tem medo desse rapaz que começa a levar as coisas dentro de casa pra trocar por drogas. Esse é o desfecho que pode acabar com mais uma morte nos próximos dias aí, por andar no mundo errado, viu, Paulo? Ô, Lúcio, e vejo a você, antes da reportagem, sabe qual é a pergunta que já estava formulada na minha cabeça pra te fazer? Diga lá. Eu ia dizer, Lúcio, quanto tempo você imagina que um cara desse vai ficar preso? Você mesmo já deu a resposta. Na hora, porque é assim mesmo, né, Paulo? Parece que as leis servem como incentivo, às vezes, para esse tipo de crime que as pessoas cometem fora. É, e aí não adianta a gente colocar a culpa na polícia, porque não é a polícia, infelizmente, essa maldição dessa legislação, onde o agressor, ele é a vítima. O agressor é a vítima. O pai e o avô que tomam ele paulada, ah, não cuidou, não... É, ó, vou contar o negócio. Atenção. Atenção, porque essa história aqui é pior. Uma briga de vizinhos terminou em morte. Um homem levou um tiro no peito, depois de uma discussão por causa de...